Agora a gente fala sobre eleições, amanhã a NDTV promove o debate com os candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul e quem está aqui no estúdio, o Lincoln Pradal, para falar dessa oportunidade para os eleitores conhecerem melhor as propostas. Não é mesmo, Lincoln? Boa tarde a você. Isso mesmo, Sabrina. Boa tarde a você e a quem nos assiste. Um momento muito importante de prestação de serviço à comunidade. Todo o debate foi formatado em um modelo que permite um embate direto entre os candidatos que vão discutir, entre outros assuntos, os desafios da cidade que foram definidos pela equipe de jornalismo do Grupo ND. É uma ótima oportunidade para o nosso público conhecer melhor cada um dos candidatos e saber o que eles pensam para o município de Jaraguá do Sul. As regras do debate foram apresentadas aos representantes dos candidatos e receberam a concordância de todos eles. É importante lembrar também que foram convidados os candidatos dos partidos que possuem a representação mínima de cinco deputados na Câmara Federal, conforme a resolução 23.610 do Tribunal Superior Eleitoral. E a gente sempre lembra que no debate da NDTV Record, a mediadora, que será a Sabrina Aguiar, tem uma participação ativa para garantir que todos os candidatos discutam os temas propostos e não percam o foco dos assuntos que foram sorteados. Serão três blocos. No primeiro, os candidatos debatem sobre temas elencados pelo Grupo ND. No segundo, o tema é livre e os candidatos escolhem sobre o que vão debater. Já no terceiro bloco, é a hora do último recado dos candidatos com as considerações finais. Então, está aí feito o convite. Amanhã, a partir da uma e meia da tarde, os eleitores têm um encontro marcado com os candidatos a prefeito de Jaraguá do Sul, Sabrina. Tchau, tchau.